Bom, gente, hoje eu tô aqui pra abrir meu coração pra vocês, entendeu? Sobre o que aconteceu comigo há uns meses atrás. Eu trabalho na praça, como todo mundo me conhece, entendeu? Conhecida como Bia do Morango, e eu tive uma tristeza imensa nesse mandato, desse último mandato. Porque prenderam meu carrinho de água de coco, correram atrás de mim, pegaram meu morango. Então, assim, a única pessoa que teve do meu lado, no momento de aflição, de desespero, foi o Silas. O Silas do blog. Ele que veio, filmou tudo e postou, pra todo mundo ver o que que nós tava passando na rua. Então, foi um momento muito difícil e ele tava comigo. Então, eu convido todos os, como é que fala, os timotenses, pra poder analisar aí os votos direitinho, conscientizar com o que aconteceu comigo e analisar direitinho, pra, se vocês não tiveram um candidato aí, dá um apoio pro Silas, porque ele tá disposto a ajudar nós, vocês aí que tá acostumado a comprar alguma coisa de nós na rua e tudo, dá uma oportunidade pra ele, que ele tá vindo pra mostrar, pra mostrar o que ele vai fazer de melhor. Obrigada.